E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de canal trazendo aqui novamente pra vocês o Uncharted 4 E vamos dar continuidade aqui ao episódio da semana passada, né? Onde a gente passou lá pela ilha, lá no mar, né? Fizemos todos os puzzles, os mistérios lá E revelamos esta ilha aqui pra nós ir, né? Porém, a gente foi atacado pelo grupo lá do capítulo Ilhados, né? Então vamos lá galera, vamos iniciar ele Lembrando aí você que não é inscrito, já se inscreva no canal Deixa seu like, beleza? Pra fortalecer E ativa o sininho de notificação pra você não perder nem o vídeo aqui do canal Nem os próximos episódios, beleza? Vamos fazer ali do começo ao fim Eu tenho um vídeo no canal de todo, o começo dele, né? Tá Olha lá Acho que é pra lá Sam, qual é? Responde Opa, já crupicou Lembrando aí galera, tô trazendo toda sexta-feira Um episódio novo do Uncharted E durante essa semana eu vou tentar trazer algum outro jogo Semanas passadas, aí eu trouxe também um episódio do ontem Como eu falei no vídeo, eu não estava gravando, né? Fazendo uma série dele Porém em alguma parte ou outra eu resolvi Tem muitos outros jogos que eu gostaria de trazer aqui no canal pra vocês Eu vou jogar mais pra frente Também faço Tô jogando Ghost Raccoon Tanto o Brick Point Quanto o Wildlands Alguns eu estou fazendo também em live Galera, geralmente de sábado e domingo Eu tô fazendo algumas lives Graças a Deus 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 Eu tô com uma carinha É claro Foi tudo perdido Espera, talvez seja um bom sinal Talvez sempre tenha pego Vamos pra cá Pelo lado positivo Não tem mais o que perder Além da minha vida Tô falando sozinho Esse é o primeiro sinal de loucura Droga Ok Eu tô bem Muito bem Droga Continua forçando Continua forçando Carai, 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 carai Tá nessa chuva Dá pra ver que ele tá cansado, Nate Ele tá exausto Droga Ele tá bem devagar Eu preciso continuar Eu preciso continuar Eu preciso continuar Eu preciso că Eu precisoazed Programa Olha o Rabbi Opa! 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 Smile. S.E. Seek Barbus Magna. S.E. Qual é? Onde você está? Droga. Preciso chegar pela montanha sinistra. Segura aí, Sam. Eu já tô indo. Eu já tô indo. Que frio. Ok. Tô chegando a algum lugar, eu acho. Vou tentar por aqui. Não, não. Vamos, vamos. Não. Não, não, não. Não, não. Pula, pula. Aí. Quase. Ok. Certo. Aí, ó. Certo. Pra cima. Pra cima. Ó, cara. Olha essa vista. Ah, segura. Ah, segura, segura, segura. Caramba. É um longo caminho. Pra baixo. Agora você vai conseguir subir mais. Não. Nossa. Nossa. Não. Amei. Amei. Será que é para baixo aqui ainda? Rafe... Ah, droga, é que é um cuidado, santo. Acho que aguenta. Não quebra, não quebra! Não quebra, não quebra, não quebra, não quebra. Onde agora? Eu não posso pular ali direto? Posso. Eu tenho que escalar isso aqui. Isso não é legal. Tá, deixa eu ver. Papapá, papapá, vou ter que pular ali e escorregalhar. Prepara, prepara. Pula, 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 pula. Aí. Que refrescante. Tesouro. Olá. Viu alguém passar por aqui? Alto, magricela. Cheio de ideias estúpidas sobre tesouro pirata. O que é isso aqui? Que azar, hein? Uma carta, viz? Tchau. 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 atrás do tesouro, ué? Será? Ih, pior que é mesmo, hein? Você tava tentando subir ali? Quais são as botas? Oh! Tirei. Acho que não vai mais precisar disso. Tipo um Gump, você pegou o pitão. Tá funcionando. Mentira. Caraca, velho. Quase lá. Olha. Aqui. Então tá, vamos tentar. Aí deu certo. Cara, olha isso. Pra onde? Ah, tá. Pra cá. Vai. Que isso, que isso. Que isso? Tá vendo alguém? Acho que vi alguma coisa. Se mexendo nas armas. Tá tudo se mexendo. Tô vendo nada. Droga. Tudo bem, pessoal. Alarme falso. Pode seguir de olho. Vamos lá. Ixi. Tem outra aqui. E outra. Calma. Eu tenho arma. Não. Não. Entendi. É. Quase que ele me viu. Atira, Nate. Exi. Onde que é? Onde que ele vai? Vou esconder aqui. Foi. Agora acho que foi. Parou a musiquinha. Rapaz. É muito mais fácil do que você fazer na porrada. Ai. Munição. Deixa eu descer aqui. Quero munição. Munição, munição, munição. Oh, oh, oh. Bosta. Botão errado, galera. Desculpa aí. Aparece. Da onde? Fica. Ficar. Corruptos. Jé. Ficar. 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 Cargada, vou confessar. Não, a fal não. Já estamos com uma arma boa e que tem bastante munição. Tem mais um aqui que eu matei, não tem não. Opa, o que é isso aqui? Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, 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 o Pega ele! Pega ele! Ah, droga! Nossa! Parece aí, parece aí, parece aí, parece aí. Eu sei que você tá aí. O cara tá de armadura? Sortei. Nossa! Ah, tá de brincadeira. Ah, mentira! Vai me matar! Corre, corre, corre! Acho que agora acabou. É, parou a musiquinha. O cara tá de lança-granada, velho. Isso é um hack. Não tem problema não. Conseguimos a munição. 53... 72. É melhor. Essa é melhor ainda. Olha essa arma. Vai, rapá! Ó! Tá. E agora, Nate? Será que é pra cá? Bora! Bora lá. Ah, já tá. Minha pistola tá aí. Continua. Pula! Ah! É bem que era pra cá mesmo. Ok. Pra onde? Pra esquerda aqui. Não foi pra direita lá. Vamos aqui pra esquerda. Opa! Mais uma história. O que é isso? Uma oligua. Tchau. E aí, gente... Ou... Aê... É bom. Aê... Não foi pra dizer. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, que coisa sombria Parece que a tripulação do Bannis Teve a mesma sorte que eu com esse tesouro Opa, chama o tesouro ali Corre, corre, corre Não, não, não Corre, corre, corre Opa Foi, Pedro Ah, é o Sam Quase atirei na sua cabeça Sam Você tá bem É, nada me derruba Que bom que você tá viva, irmãozinho Vamos? Temos um tesouro pra achar Peraí, cara O que a gente tá fazendo? Como assim? Quer dizer, nossos suprimentos estão no fundo do Oceano Índico Tá, então roubamos alguns do exército de Nadim É, e tem mais isso Vamos enfrentar um exército É, mas a gente tá se saindo bem A gente tá ilhado no meio do nada A gente tava tentando chegar aqui Lembra? Quando tínhamos um plano de fuga Certo Olha, me escuta Uma sugestão louca Vamos descer lá e garantir um dos botes do Rafe Isso Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Não tem nada a ver com isso Mas tem tudo a ver com isso O que foi? Minha nossa Ainda quer ir pra casa? Vamos ver o que mais a gente acha Eu sou um dos botas Não tem nada a ver com isso Espero que o resto não esteja enterrado debaixo de pedra e terra. Vamos para cá. Tem alguma coisa para cá primeiro. Não dava na mesma. Esse aqui parece um forte alguma coisa. Sam. Estou indo. Não tem ninguém? Esse lugar já esteve melhor, hein? É, o teto precisa de um conserto. Sam, por aqui. É, por aqui não dá. Será que para cá tem algum tesouro, algum segredo? Ah, é bom poder se esticar de novo. É, pode crer. Uma caixa. Tive uma ideia. Vamos lá. Cuidado aí! Beleza, conseguimos. Vem ver só isso aqui. Vamos lá ver. O que você vê? Sem casas, rua ampla. É algum tipo de distrito comercial. É. Obrigado por isso, Nathan. Qual é? O que vê? Quero me ouvir dizendo, não é? Mais do que imagina. Tá bem. Libertália. Libertália! A utopia pirata lendária é perdida. Descoberta depois de três séculos por Samuel Drake. E... E seu irmão mais novo, menos charmoso, que tem acompanhado ele nesse trabalho. Olha, sempre soube que conquistaria alguma coisa. Mas... Só pra constar, não é a primeira cidade perdida. Xixi, xixi, xixi. Só... Curta um momento. Por onde começar? Que tal aquele prédio bem ali? Ah, quer dizer o da torre de guarda enorme ali? É. Eu diria pra vermos o que estão guardando. Acho uma boa. Caraca, olha isso. É isso? O que quer dizer? Estou sem palavras. Olha que da hora. Minha Nossa Senhora, Nathan! Isso que chama de sem palavras? É, mas aí galera, esse episódio já acabou. O próximo episódio é o décimo quarto, né? Que é o Estarás Comigo no Paraíso. Então, eu vou cortar isso aqui pra ficar pra próxima semana a gente fazer esse episódio aqui da cidade de Libertália. Beleza, galera? É isso aí, galera. Deixa seu like pra fortalecer o canal. Se inscreva, caso ainda não seja inscrito. E ative o sininho de notificação pra você não perder nada e nenhum conteúdo. Nem mesmo nos próximos episódios aqui dessa série, beleza? Então é isso aí, galera. Valeu, falou! Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.